Olá pessoal, como é que está você? Tudo bem? Hoje é sexta-feira, cestas de energia, dia, aliás, dia 8, 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher. Olha, parabéns para vocês, mulheres aí, parabéns para você que é mãe, que é filha, parabéns para você que é batalhadora, professora, cientista, contadora, dentista, parabéns você, mulher advogada, médica, dona de casa, frentista, bibliotecária, enfim, você mulher presente em todas as áreas da sociedade, mostrando a sua energia, a sua força, a sua capacidade, o seu potencial e é muito bacana percebermos que estamos vivendo hoje numa sociedade onde cada vez mais homens e mulheres podem se colocar em pé de igualdade no que se diz respeito a valores, a capacidades, a potenciais e eu tenho certeza que com a evolução da humanidade, na medida em que as pessoas vão se tornando conscientes, isso tudo vai se tornando cada vez mais real na sua vida. Ser mulher é uma incrível jornada que começa desde quando você era invisível ao olho nu, é verdade, né? Às vezes você pode ouvir algumas pessoas citarem aquela frase conhecida de Simone de Beauvoir, que você não nasce mulher, você se torna mulher, mas para a ciência não é bem assim, né? Para a ciência, desde quando você era um serzinho invisível ao olho nu, um parzinho de cromossomos XX já estava se multiplicando no seu tecido celular e a partir daqueles primeiros minutos de sua concepção, o ser mulher já acontecia em você. Desde aqueles primeiros instantes de sua vida, a jornada de lutas, de conquistas, de desafios que a mulher enfrentaria na sociedade, isso já estava gravado no seu DNA. E já que estamos falando de energia, hoje é sexta-feira, assim também a energia vital que você carrega, agora homens e mulheres, essa energia, a energia da vida, ela é igualmente invisível ao olho nu, mas é esta energia que te sustenta. É essa energia, a energia vital que te mantém vivo. Você pode dar o nome que quiser para essa energia, prana, ti, sopro de vida. O fato é que você possui uma força que te sustenta, porém, às vezes parece que essa energia está meio para baixo, não é verdade? Você se sente assim? Normalmente, depois de um carnavalzão, se a pessoa encheu a cara, se ela extravasou demais a energia, ela se sente meio para baixo, meio bolocochou, ou de repente assim, tem gente que se sente com pouca energia nas segundas-feiras, ai Cris, começar a semana e tal, como é que é para você? Às vezes tem gente que a vida inteira já está com a energia para baixo, sente desanimado, sente-se aí sem força. Nas nossas apresentações aqui, eu sempre estou passando para você alguma dica, algum truque, alguma sugestão do que você pode fazer para turbinar essa sua força vital. Nós já falamos, por exemplo, dos pensamentos. A qualidade do seu pensamento vai afetar o seu nível de energia. Então, dependendo daquilo que você assiste, dependendo do quanto você utiliza o seu tempo nas redes sociais, com conversa fiada, com fofoquinha no WhatsApp, dependendo daquilo que você lê ou deixa de ler, dos cursos que você faz ou dos cursos que você não faz. Ou seja, a qualidade dos bons ou maus pensamentos será determinante no seu padrão energético. A alimentação, igualmente, tem gente que se alimenta só com porcaria, só com fast food, ao lado de pessoas que se alimentam muito bem, com alimentos naturais, com legumes, verduras, frutas. A qualidade da energia dessa pessoa vai ser fundamentalmente diferente. Tem pessoas que praticam atividade física, tem pessoas que são sedentárias. Isso também vai afetar a qualidade da sua energia. Quer dizer, se você não movimenta o seu corpo, seu corpo deve estar todo intoxicado. Desculpe dizer, mas essa é verdade. As toxinas, elas só vão saindo do seu corpo na medida em que você se movimenta. Na medida em que você coloca o seu corpo para suar, para se movimentar, para ter alguma atividade que vai colocar em funcionamento o seu sistema linfático e desintoxicar o seu corpo. Tomar sol também vai ajudar na produção dos seus níveis de energia. Se você fica muito tempo fechado dentro de casa, dentro do escritório e não tira um tempinho para olhar para o céu, respirar fundo, deixar a luz do sol aquecer o seu corpo. Poxa vida pessoal, isso é fundamental. Nós somos seres humanos. Nós temos que ter esse contato mais próximo com a natureza. Mas hoje eu gostaria de destacar um ponto que é fundamental na produção da energia, da energia vital, que é a qualidade das suas companhias. Eu já falei isso em vídeos anteriores, mas é um assunto que não acaba, não tem fim e é sempre bom retomarmos estas considerações. Na verdade, hoje eu quero trazer para você um desafio. O desafio de você começar a estabelecer maior critério, passar a monitorar, sim, essa é a palavra, monitorar com mais precisão a qualidade das companhias que você está tendo, porque os seus níveis de energia também dependem disso. Depende de todas essas coisas que eu estou falando, os pensamentos, alimentação, atividade física, etc. Mas vai depender também da qualidade das pessoas que você tem contato, do tipo de gente que você está se relacionando. Por quê? Por causa de nossos padrões comportamentais. Você tende a reproduzir os padrões de pensamento, os hábitos e as escolhas das pessoas que você tem mais contato. Assim sendo, é muito fácil fechar essa conta. Se você se relaciona com pessoas com baixo padrão de energia, pessoas que não têm o costume de uma boa alimentação, não praticam atividade física, não têm uma cabeça boa, uma mente positivada, você vai entrando na onda dessas pessoas e logo, logo está igualzinho repetindo esses mesmos padrões de comportamento, de pensamento e tudo mais. Ah, Cris Ameida, comigo é diferente. Eu posso me relacionar com uma pessoa assim, assim, assado? Eu não me afeto por isso. Ah, meu amigo, isso se chama auto-engano. Auto-engano e me engana que eu gosto. Então, é isso mesmo. Eu estou sendo sério aqui com você. Me engana que eu gosto. Não adianta, gente. Você tem um lado racional, um lado que pensa, mas você não é só pensamento, você não é só razão. Grande parte daquilo que você é, é inconsciente. Você se move por forças inconscientes e você vai sendo naturalmente condicionado por forças e por estímulos que muitas vezes você sequer está percebendo, mas o seu subconsciente vai captando tudo aquilo. Então, o desafio que eu quero apresentar para você hoje, nessa sexta-feira, é o seguinte. Você pega o seu caderno, o seu caderno de autoconhecimento e com muita sinceridade, com muita clareza, começa a definir. Faça uma lista dupla. Então, de um lado, quais pessoas. Eu até gosto, eu até tenho certa afinidade, mas essas pessoas tendem a me desestimular a dar o melhor de mim, tendem a me colocar num estado de maior preguiça, de inatividade ou de uma perspectiva mais pessimista da vida. E quais são as pessoas que me inspiram a dar o melhor de mim? Eu falei recentemente que é interessante você procurar pessoas iguais ou melhores do que você. Porque quando você se esforça em estar ao lado de pessoas melhores do que você, essas pessoas vão te inspirar a dar o seu melhor. E, sinceramente, eu acredito que essa postura é fundamental para provocar a sua evolução, o seu crescimento e o seu desenvolvimento pessoal. Às vezes você fala, ah, Cris Almeida, mas não tem ninguém aqui que me inspire, que me ajude a ser melhor. Poxa vida, gente. Nós vivemos num planeta com 7 bilhões e tantos outros milhões de pessoas. Hoje nós vivemos num mundo de internet, onde você consegue acionar pessoas do outro lado do planeta em segundos, com muita facilidade. Talvez você não está procurando pessoas nos lugares adequados. Falar que não existe gente boa no mundo, pessoas de bem, pessoas que estão interessadas em círculos de leitura, em buscar conhecimento, em buscar evoluir, em se dedicar a algum projeto, a alguma causa para tornar esse mundo um lugar melhor para se viver. Poxa vida, se não existe mais gente assim no mundo, pode soltar uma bomba atômica, acabar com tudo, porque não tem jeito mesmo. Mas não, é o contrário. De repente o seu foco, a sua atenção estava direcionada apenas para o pior. Mas eu garanto para você, tem muita gente boa nesse mundo, tem muitas pessoas que estão evoluindo, crescendo, se desenvolvendo. Lá na Unidarma mesmo, é um lugar onde você se conecta com pessoas, com buscadores de autoconhecimento, pessoas que estão interessadas em evoluir. Talvez seja necessário da sua parte um pouquinho mais de esforço e fazer isso que eu estou dizendo aqui. Às vezes para entrar pessoas novas na sua vida, você tem que abrir espaço, tirar os excessos de antigos relacionamentos que não fazem mais sentido, para que então com a casa limpa, com o terreno limpo, novas pessoas possam entrar na sua vida. Pegue papel e caneta e faça esse exercício. Que tipo de gente, que tipo de pessoas eu preciso me afastar daqui para frente e que tipo de gente eu preciso me aproximar daqui para frente? Não que você vai tomar uma atitude radical a partir de agora, não converso mais com aquela pessoa. Eu penso, gente, não é isso. Nem 8, nem 80, calma. O que eu quero aqui, que você coloque no papel, é para que você tenha clareza no que deve fazer daqui para frente. Tudo começa com um plano, tudo começa com uma ideia. Então, tomar um pouquinho do seu tempo para definir o padrão de amizades e de relacionamentos que serão adequados para a sua vida, é o primeiro passo. É fortalecer a ideia do que você quer daqui para frente, para que com isso, daí em diante, você possa fazer melhores escolhas, tá bom? E por falar em fazer melhores escolhas, eu quero avisar para você, que é assinante Unidarma, que nesse domingo agora, dia 10, às 21 horas ao vivo, nós também vamos falar de uma escolha muito importante que talvez esteja na hora de você tomar na sua vida, se é que já não tomou, que é a escolha de ser o seu próprio patrão, ser o seu próprio chefe. Esse é o nome da palestra. A palestra vai se chamar Seja Seu Próprio Chefe, uma apresentação direcionada para você que está começando um negócio próprio, a sua própria empresa, ou de repente você está iniciando um trabalho pela internet, de renda extra, ou de renda alternativa. Você vai entender o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Nessa jornada de ter o seu próprio negócio, ser o seu próprio patrão, ser dono do seu próprio destino financeiro, então vai ser nesse domingo, dia 10, às 21 horas, lá na área do assinante Unidarma ao vivo. E se você ainda não é assinante, é só acessar www.unidarma.com, formalizar a sua assinatura e participar com a gente nesse domingo. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, que você tem uma sexta-feira incrível e um final de semana fenomenal. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você! Transcrição e Legendas Pedro Negri Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida.